Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Assim, ó! Quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente, então, fazer assim, ó! Barabara, barabara Barabara, barabara Só vocês, vai! Barabara, barabara E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, 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 berê Barabara, barabara Berê, berê, berê Peralete, esperrado Fazendo o barabere Uhul! Assim, ó! Barabara, barabara Berê, 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 bará, 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 berê, 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 berê Berá, bará, 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 berê, berê, berê Geral é de estrenagem fazendo bará, berê Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó Bará, 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 berê, berê, berê Bará, 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 berê, 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 berê Bará, 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 berê, berê, berê Geral é de estrenagem fazendo bará, berê Assim, ó Bará, 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 berê, berê, berê Bará, 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 berê, berê, berê Bará, 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 berê, berê, berê Geral é de estrenagem fazendo bará, berê Quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente Barabarabara, perê, 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 peralex, pernaio fazendo barabere Uhul, assim ó